Quando a tarde cai, eu olho da janela pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você nesse vazio Eu choro, choro, eu choro A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida, você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu instinto Olho os rastos d'água com sede de amor, coração faminto Da mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida, você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu instinto Olho os rastos d'água com sede de amor, coração faminto Da mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando E aí E aí